Fica-se a ver! Vem ver, vem ver Curiosidades, vem ver Sentar, ouvir, com algo para comer Ouve o que eu te vou dizer Tu sabias que um cão é o melhor a cheirar E o que ele quiser logo vai encontrar Sabias que a tua impressão digital É única e ninguém tem uma igual Choveu e depois o arco-íris ficou Pelas gotas que tu vês, o sol que brilhou O hipopótamo, não pensei Ele é leite cor-de-rosa e corre bem Cuidado! Vem ver, vem ver Curiosidades, vem ver Um furrinho para o céu não consegue olhar E o olho da lula é o maior e sem par A vaca adormeceu, sabes como é? Começa a dormir enquanto está de pé A maçã flutua na água tão bem Como uma boia, um barco também E ouve, tu sabias que nada rima com púrpura A baleia azul é a maior E cabem elefantes no interior Sabias que o vidro era e é íntimo Um caracol que deixa a baba que tu vês Dorme vários anos de cada vez E quase ninguém consegue lamber o cotovelo E tu? Vem ver, vem ver Curiosidades, vem ver A língua preta da girafa Vê algo para saber Onde quer que vás aprenderás Coisas giras para saber